Como você está? Estou bem. Obrigado. E você? Prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é... Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Adeus. Até logo. Até amanhã. Até mais tarde. I miss you. Sinto sua falta. Me too. Eu também. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada. 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 Yes. Sim. No. Não. Não. Are you busy? Are you busy? Você está ocupado? Yes. I'm busy. Sim. Estou ocupado. Estou ocupado. Are you free? Você está livre? Yes. I'm free. Sim. Estou livre. Estou livre. I'm hungry. Estou com fome. I'm thirsty. Estou com sede. Let's eat. Let's eat. Vamos comer. Where do you live? Onde você mora? I live in Haiti. I live in Haiti. I live in Haiti. What are you studying? What are you studying? O que você está estudando? I study nursing. Eu estudo enfermagem. How's your family? Como está sua família? Very good. Muito bem. Very bad. Muito mal. Do you want to eat? Você quer comer? I don't want to eat. What? Eu não quero comer. I don't feel like eating. Eu não estou com vontade de comer. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Call me. Me ligue. I'll call you. Eu vou te ligar. Let's go out. Vamos sair. What do you want to do? O que você quer fazer? How was your day? Como foi o seu dia? It's delicious. Está delicioso. I want more. Please. Eu quero mais, por favor. I want less. Eu quero menos. It's fine. Está bem. Thanks for the food. Obrigado pela comida. May I help you? Posso te ajudar? Can you help me? Você pode me ajudar. I'll help you. Eu vou te ajudar. Yes, please. Sim, por favor. No, thanks. Não, obrigado. Thanks for your help. Obrigado pela sua ajuda. What are you thinking about? No que você está pensando? Day. Day. Afternoon. Afternoon. Tarde. Night. Noite. Early. Cedo. Late. I arrived early. Eu cheguei cedo. Date. Data. I'm tired. Eu estou cansado. I'm sleepy. Eu estou com sono. I'm going to sleep. Eu vou dormir. I have homework. Eu tenho lição de casa. It's easy. É fácil. It's difficult. É difícil. Where is the bathroom? Onde fica o banheiro? Here. Aqui. Come here. Vem aqui. How many siblings do you have? Quantos irmãos você tem? I'm sorry. Desculpe. Have a nice day. Tenha um bom dia. You too. Você também. How do you say in English? Como se diz em inglês? Do you understand? Você entende? I understand. Eu entendo. I don't understand. Eu não entendo. What's there to eat? O que há para comer? What's there to drink? O que há para beber? Hoje. Yesterday. Ontem. Morning. Manhã. Tomorrow. Amanhã. What did you do today? O que você fez hoje? What did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do this morning? O que você fez esta manhã? What are you saying? O que você está dizendo? Did you like it? Você gostou? I like it. Do you want some? Você quer um pouco? I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Good idea. Boa ideia. Where do you come from? De onde você é? I come from Haiti. Eu sou do Haiti. I need help. Eu preciso de ajuda. Good job. Bom trabalho. I need to go. Eu preciso ir. What a surprise. Que surpresa. I want to go there. Eu quero ir lá. It's a pleasure. É um prazer. Welcome. Bem-vindo. Good luck. Boa sorte. Long time no see. Há muito tempo não vejo você. Please speak more slowly. Por favor, fale mais devagar. Do you speak Portuguese? Você fala português? Yes, I speak Portuguese. Yes, I speak English. Sim, eu falo inglês. Can you write it, please? Você pode escrever? How much is it? Quanto custa isso? How are you? Como você está? Merry Christmas. Feliz Natal. Happy New Year. Feliz Ano Novo. Happy Birthday. Feliz Aniversário. What? O que? O que? Quem? When? Quando? Where? Onde? Por que? How? Como? Come. Venha. How come? Como assim? What happened? O que aconteceu? What's happening? O que está acontecendo? I like you. Eu gosto de você. Who do you like? Quem você gosta? Can you believe it? Você pode acreditar? I can't believe it. Eu não posso acreditar. It's a beautiful day. É um dia lindo. It's a rainy day. É um dia chuvoso. It's snowing. Está nevando. It's raining. Está chovendo. Please sit down. Por favor, sente-se. Come in. Entre. How may I help you? Como posso ajudar você? Do you want something to drink? Você quer beber algo? Do you want something to eat? Você quer comer algo? Again. Novamente. Try again. Tente novamente. What type of music do you like? Que tipo de música você gosta? I like compa. Eu gosto de compa. E aí como você gosta?